D'Neilson trabalhava como guarda, em um porto. Um dia, D'Neilson estava voltando do seu trabalho e foi jogar na loteria. E sim, D'Neilson teve a sorte grande. Ganhou 150 milhões de dólares. Conseguiu carro. Apartamento. E mulheres. Mas agora D'Neilson precisa se vingar de seu maior inimigo. E aí? Em greve, no YouTube. E aí?